Música O Iago faz a abertura, domina João Pedro, boa bola, passagem do Willian Jesus, linha de fundo, brecou, fez a finta, mais uma jogada da bola no meio de um mercado! Dó! Dó! Música 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 Meta para o Atlético Paranaense já cobrado aqui embaixo, Willian. Música Tocando na bola boa, a bola na esquerda para o Iago, volta a bola para o Willian. Desvencila-se da marcação ali do jogador que era o Raí. Pede aproximação do Romulo Cardoso, volta a bola para o Willian. João Mercado pede, Luca caiu também, Willian saiu de um lado para o outro, boa jogada dele. Levantamento, sumiu para ali, o toque de cabeça. Passe, que a bola se perde em um ovo. Aí, errou o passe, João. Errou o passe. Esse é o Willian. Não come para dentro. Passe, Willian, passe! Bom drible, hein? Bom drible do Willian. Passe, Willian, passe, Willian! Toque de bola vai para o Willian. Música 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 E aqui com o Julimar, não chegou. Ai, pobre, pobre, pobre. Aí não sai, aí não sai. Aí não sai. Mais uma vez vai embora o Atlético. William Jesus. O jogo está parado e a falta sendo marcada em cima do William Jesus. Música 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 É, tenta o chapéu, Arthur. Dessa vez não deu certo. O esforço do William Jesus é válido porque ele evitou a saída. Música Sai a tabela, já, já. Música 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 Canteio. 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 Canteio.